Fala pessoal tudo bem tudo tranquilo tudo na paz Backbone One é o joystick para jogos mobile que pode ser usado no play 5 legal né bonitão ele aí é uma matéria do olhar digital que saiu hoje dia 28 de julho de 2022 vamos lá vamos ler aqui a empresa de acessórios Backbone lançou uma nova versão do joystick Backbone One que é virtualmente igual a lançada em 2021 salvo por uma diferença os botões faciais agora tem os mesmos símbolos vistos no DualSense o controle oficial do play 5 e sim é um produto comissionado pela Sony então a chancela oficial da gigante japonesa tá então lembrando é um controle licenciado pela Sony pela tia Sonia em outras palavras ao invés dos botões A B X e Y essa versão tem o mesmo esquema de cores do atual controle da Sony e X círculo quadrado e triângulo como partes apertáveis todo o resto sem exceção permanece igual em ambas as versões tá então é uma versão exclusiva aí que funciona no Play 5 o Backbone One é basicamente um acessório controle onde você acopla o iPhone ou smartphone Android a gente vai ver já já para facilitar as suas partidas remotas via Xbox Xbox Cloud Game ou PlayStation Remote Play é possível usar um para jogar o outro mas os botões não estarão sincronizados com os prompts que aparecem na tela daí a versão específica para o Playstation então tem uma versão mobile que funciona no Play 5 tem uma versão no Play 5 que funciona no mobile pelo que foi o que eu entendi ali mas você vai precisar fazer as configurações necessárias tanto de um para o outro né se você pegar o que é mobile ele vai sincronizar lá com o PS5 mas você vai ter que configurar algumas coisas e vice-versa né você vai ter que configurar ali o do do Play 5 para poder jogar mobile eu acho que foi isso não sei se foi isso que vocês entenderam também depois o link vai estar aqui na descrição caso queira ler com mais calma e tal tá só dando uma conhecida aqui achei muito bonito eu vou abrir as fotos dele já já vou ver se tem vídeo para gente acompanhar melhor só vou terminar aqui de de ler a matéria segundo observamos no site do fabricante no entanto existem algumas diferenças entre as várias versões daquela lançada em 2019 por exemplo vem com três meses de teste para o Discord Nitro um mês de teste do Game Pass Ultimate um mês de teste para o Apple Arcade e dois meses de dois meses de teste para o Stadia Pro na versão para Playstation obviamente não há oferta do Game Pass mas não há também uma oferta para o Playstation Plus por exemplo o que é estranho já a única versão para Android uma na cor preta com A B X e Y mapeados outros entre parênteses entre parênteses sem versão para Playstation oferece como brindes apenas as ofertas do Discord Nitro e do Stadia Pro novamente meio estranho considerando que o serviço de Cloud Game da Microsoft tem suporte ao Android ou Samsung Store ali entre parênteses e vários recursos do Playstation estão disponíveis nos smartphones com sistema operacional do Google tá então é isso mesmo tem uma versão exclusiva para o Android que vem ali na cor preta com A B X e Y sem versão para Playstation então essa versão não funciona no PS5 né uma outra versão eles devem falar disso mais para frente é que vai funcionar e tal e ele não dá suporte ali para nada é uma versão bem básica só dá alguns meses ali de teste do Discord Nitro e do Stadia Pro o pessoal do Verge teve a oportunidade de testar a versão do Backbone One para Playstation 5 e as impressões foram bem favoráveis é o mesmo grande controle de antes com pegada confortável um arranjo lógico de botões boa responsividade dos gatilhos e funções convenientes como uma abertura para o cabo Lighting e fone de ouvido de três milímetros e meio mas além do botão laranja com a logomarca da Backbone funciona como um botão Home do Playstation 5 diz o texto é diz o texto publicado no site então termina aí a matéria e tal eles dando a opinião deles é difícil né porque a gente não tem não tem o controle na mão aqui é praticamente um lançamento tô só trazendo a nível de curiosidade mesmo né a matéria é de ontem é vou chover aqui a foto dele ele é bem bonito aqui tá ele já em tela cheia eu gostei achei bonito né mas eu não consigo gostar desses controles que não tem uma uma espécie de rebarba aqui embaixo eu tô com essa deixa eu ver se eu consigo desativar ela aqui cadê over zoom desativar para olhar digital pronto pronto que eu sei porque eu passo o mouse ele dá um zoom na imagem então eu não gosto desses controles aqui embaixo que não tem aquela para tipo 9167 daí pega uma espécie de um suportezinho aqui me dá a impressão telefone vai soltar vai cair daqui enfim passa uma uma sensação de fragilidade que me deixa um pouco agoniado né eu vou vamos ver se a gente encontra algum vídeo dele tem um vídeo de introdução aqui que eu acho que é da própria galera da backbone one que é um vídeo promocional aí de lançamento olha que legal curti demais cara bonito ele né muito legal cara é legal mesmo se dá para você pegar essa versão que funciona no play 5 também para quem tem os dois mas é de fato mesmo aquilo que eu falei ó caramba bonita ali aquela aquele logotipo atrás dele né playstation olha que lindo coisa linda né achei aqui no site do tec mundo também fez uma matéria falando sobre eles ó mas praticamente mesma coisa que a gente viu no olhar digital só que aqui no tec mundo eles trouxeram o preço inspirado no visual sense custa o preço de cerca de 100 dólares 520 reais tá louco cara e pelo que eu vi aqui na matéria estão falando no primeiro momento vai ser lançado só nos Estados Unidos Canadá México Austrália Nova Zelândia Alemanha França Europa como um todo né Suécia Holanda Reino Unido boa parte ali da Europa e só não tem planos ainda de chegar ao Brasil não me diga Sony diz que não tem plano de trazer para o Brasil não me diga então provavelmente não vai vir a gente vai ter que importar a gente quem quiser comprar né eu não vou dar é quinhentos e vinte reais mas nem louco embora o controle seja diferenciado bonito lindo gostoso tesudo mas cara 520 prata tá fora de cogitação se fosse se fosse algo em torno aí de 300 reais sei lá se eu daria também não sei porque eu já tenho tanto controle né venderia eu quero dizer assim talvez eu venderia alguns se fosse o caso para pegar ele mas necessidade mesmo graças a Deus eu não tenho é os controles daí pegar me atende me atendem muito bem né eu acho que isso aí vai ser mais interessante para quem quiser justamente nessa pegada quem tem o play 5 ou playstation 4 ali quiser eu porque pelo menos pelo que aqui diz a matéria o joystick sai para jogar games de playstation 4 playstation 5 então é meio híbrido se você comprar você comprar obviamente aquela versão ela tem a versão híbrida que funciona no play 5 4 e no celular e tem a versão só para playstation tem a versão só para celular né então ainda como eles falam na matéria ainda que você consiga parear alguma coisa ou outra pode não funcionar você tem que configurar os controles e tal cada um tem a sua versão específica então é isso espero que vocês tenham gostado deixa aí nos comentários se você achou o preço interessante se você pretende comprar de repente para quem não tem nenhum controle tá esperando tá analisando preços está analisando enfim é modelos se você curtiu esse você de repente tem o play 5 ou play 4 é uma ótima pedida né que é um controle show de bola oficial licenciado pela Sony né oficial chancelado ali receber o carimbo foi um controle que passou pelo crivo da empresa provavelmente deve ser maravilhoso no quesito durabilidade enfim conforto e tem essa função atenção né você tem um controle ali híbrido para jogar nas plataformas da Sony e do mobile show backbone 1 lindo bonito mas ao meu ver carérrimo caríssimo fiquem com Deus um abraço até a próxima e fui e aí e aí e aí e aí